O choro a seguir é livre para todos os públicos. Nos episódios anteriores... Existe uma função, uma tecnologia chamada Dash Color ou Dash Power Color, entendeu? Onde você libera o mínimo BTC possível, que é o 12 BTC, libera a portabilidade de ERC LA22, entendeu? É um monte de coisa, filho. Você tem realmente uma televisão que vai satisfazer você, entendeu? Você vai ligar e vai ver aquele bom monitorzinho, daquele pequenininho, que você compra a game aí. Agora, totalmente imerso nesse mundo tecnológico, Goiano faz mais uma reflexão. As novas tecnologias. Versão brasileira. O choro é livre. Verdadeira curva. Não, não é só imagem, não. Não é só ser qualidade 4K, não. São as novas tecnologias que os jogos estão tendo, entendeu? São as novas tecnologias que os jogos estão tendo, entendeu? Os jogos agora estão vindo com nova tecnologia, não só de imagem, entendeu? É isso que eu pensava também. Falava assim, mãe, eu tenho uma 1060 aqui, né? E eu não preciso comprar polaca nova, não, porque tá rodando todos os jogos. Uma roda 4K, mas roda todos o HV. Não é só isso. Não é só isso. Se você parar pra estudar mais profundamente, você vai ver que os novos jogos agora estão tendo novas tecnologias. Que se... O computador, deixa eu explicar pra você, o computador é assim, não. Antigamente você abaixava ali a resolução ali mais adequada, né? Tirava ali um pouco de beleza e tal, abaixava ali, pá, pu... Tirava ali um pouco de beleza e tal, abaixava ali, pá, pu... E aí, beleza, o jogo rodava, agora não. Vai sumir nos trens da tela. Ah, vou desab... Não tem essa tecnologia, nem aparece. Acontece as coisas, vai sumindo da tela. Você vai desmontando o jogo como se fosse um quebra-cabeça. O jogo fica todo capado. Olha aí, galera, rodando lisinho, ó. Mas cadê as nuvens, cadê o trem, cadê as árvores, cadê o trem? Não, vai some tudo da tela. Que coisa impressionante. Eu fiquei de cara, falei, caralho, véi. Olha aí. É como se você capasse o jogo. Soma os trens tudinho da tela. Soma tudo, vai tudo sumindo, desaparecendo da tela. Coisa mais estranha no mundo, véi. São novas tecnologias agora das portas de VUX. Se você não tiver aquelas tecnologias, você não vai jogar o jogo mais. Vai ficar como se fosse um... Um exemplo, você tem um Play 2 e pula pro Play 1. Roda, roda. Lisinho, Full HD, igual a 1080, é monstra. Monstro, monstro, monstra. Mas infelizmente, né, o jogo vai vir capado. Você vai, tira ali, tira aqui, tira ali. Aí rodou lisinho. Mas aí você vai jogando assim, ó. As estrelas, as nuvens, mexendo. A paisagem, os trens. Aí o vento que passava, os matas, as árvores, os trens somem tudo da tela. Somem tudo da tela. Até a chuva que caía, o sol que nascia, não nasce mais. É uma coisa mais louca do mundo, filho. Computador. É, infelizmente, doeu em mim também. Quando eu vi sumindo os trens da tela. Eu cheguei a ligar o jogo, velho. Vê assim, ó. Tirando as coisas. E sumindo os trens da tela, assim, ó. Aumentava os trens aparecendo. Tirava e ia sumindo. Sumindo. Sumiu aqui o marco. Sumiu aqui ali. A nuvem desapareceu. A nuvem que andava parou. A chuva que caía, não cai mais. O sol que nascia, não nasce mais. O asfalto se tornou estrada de chão. Falei, caralho, moço. É muito doido. Computador é coisa de louco. Por isso que eu falo. Nunca vai se comparar um videogame com computador, cara. Eu não comparo nunca na vida dele. O cara chegar em mim e falar que um DJI me engolou com o computador. Ele é muito idiota. Mas ele é muito mesmo. Porque a plaquinha mais comunzinha que nós estamos tendo aí agora, né. É a RTX 2060. É pra você comprar um Playstation 5 e um Play 2. Ah, não dá pra uma partidinha quem quiser. Quem quiser tem pro pai. Quem quiser. Aqui é 10h06, mano. Só vou jogar uma partidinha aqui e vou dormir. Só quero testar. Como você tá aí na África, é... Daqui 20 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL